Música Galera, vamos lá O percurso está todo finalizado com placas lilás e amarelo Que estão atuando na nossa equipe E em alguns pontos vai atravessar principalmente o pessoal que vai ajudar Porque você vai ter que atravessar a pista Para pegar a orla e voltar também Porque você vai ter que atravessar de novo Então vai ter que estar tudo finalizado Todo posto, porque tem que entrar Tem uma plaquinha de plano Então galera Vamos lá Joguinho 10 9 8 7 6 5 4 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 2 Temos o terceiro colocado. Ladies and gentlemen, praise and welcome. Estou aqui com o cara que ganhou em primeiro lugar, Matheus. É de pré-seca, Matheus? Sim, pré-seca, local. Cara, parabéns pela sua conquista, primeiro lugar. Fala pra gente aí, desde a largada até a linha de chegada, como é que foi esse trajeto aí? Primeiramente, bom dia, né? Fico feliz em ter conseguido alcançar o objetivo de seis quilômetros. Estou correndo, voltei a correr há pouco tempo, mas consegui treinar forte essas duas últimas semanas aí, antes do circuito. E graças a Deus consegui correr bem e sair para o primeiro lugar. Está de parabéns. E para a gente de pré-seca é um orgulho estar representando essa medalha aqui tão linda. Você merece pela sua dedicação e o teu esforço. Sucesso, tá, Matheus? Muito obrigado. Queria agradecer, primeiramente, a pizzaria Polati pela motivação aí também, meus familiares aí. E fico feliz aí com a vitória. Estamos juntos e sucesso pra você, tá? Olha que top esse cara aqui representando a gente aqui de pré-seca em primeiro lugar. Rapaz, estamos bem representados. É o Matheus, vem com a gente, tem muito mais entrevista. Em segundo lugar, Guilhidal, o cara top demais. Cara, segundo lugar não é fácil também não, hein? Desde a largada com mais de 60, 80 atletas. Como é que foi aí esse trajeto, sentir essa adrenalina, enfim? Sensacional. Semana de treino. Ó, mandar um alô pra galera de Araruama. Meu filho e o Camilo. Tamo junto. Já é fim aqui no comando. Uma satisfação daqui na prova da VIO2. Só a gratidão, segundo lugar. Merecido. Parabéns, sucesso pra você. Mas aqui, de onde surgiu esse Guilhidal aí? Guilhidal, as meninas vão aí falando que eu sou lindo, que eu mando as dancinhas aqui, ó. Tic-toc, ó. Me encarar, cara. Vou ter que marcar com exclusividade pra fazer essa dancinha aí. Vamos fazer, se Deus quiser. Tamo aí, galera. Sucesso pra você. Tamo junto, brigadão. Valeu, guerreiro. Olha, e não para por aí, o Igor em terceiro lugar. Rapaz, Igor, fala pra gente. Vou encontrar dois gigantes daquele ali logo na frente e já não perder o espaço também, mas conquistar o terceiro lugar, que já é de tamanho, os atletas participando. É, busquei ele manter a proximidade ali no pelotão deles. Voltei agora com a minha planilha de corrida. Tô um pouco lesionado, sentindo um pouco da canelite. Mas ali quando eu vi o Gui abrindo ali, meio que surgiu uma força ali do nada e deu pra aumentar um pouco a cadência e pelo menos chegar próximo deles, né? Foi mais ou menos assim. Ô, vai o racha. É isso aí. Vamos pra morte. Vamos que vamos. Sucesso pra você, tá bom? Valeu, obrigado. É, terceiro lugar. Sexto lugar, Fabrício. Caraca. Fabrício, fala pra gente aí. Foi pressão, não foi? Foi, foi. Pressão. Percurso maravilhoso. Domingão desse abençoado, podendo estar aqui com essa galera bonita aí. Só agradecer. Sucesso pra vocês. Sexto lugar de parabéns. Valeu, obrigado. Tamo junto. É, e vamos. Etária de idade. Antônio Carlos, na idade dele, ele ganhou em primeiro lugar. Sessenta anos. Sessenta e três. Sessenta e três anos correndo assim, firme. Porra, tranquilo. Porra, dá pra correr a outra metade ainda e continuar correndo por horas. Porra, o tempo de permanência de corrida é maratona. Dá quatro, quase cinco horas de corrida. Então, isso aqui é só um lanchinho, porra. Caraca. Antônio Carlos tirou a onda. Sucesso pra você. Parabéns. Obrigado, brother. Obrigado. Ó, estamos aqui com o Eduardo, ele que foi em nono lugar. Ó, parabéns aí, né, por essa corrida. Enfim, não foi fácil, né? Fala pra gente como é que foi ir pra você nessa adrenalina com diversos atletas top também competido. Sensação muito boa, né, de dever cumprido. A gente luta pra caramba. Há muito tempo que a gente quer trazer uma corrida aqui pra Praia Seca. A gente conseguiu isso aí, então, dever cumprido. Em relação à corrida, corrida puxada. Galera boa aí, mas deu pra correr e brincar um pouquinho. Ó, você tá de parabéns e representando a gente, a gente fica mais feliz ainda. Sem dúvida, Praia Seca merece mais eventos como esse, né? Infelizmente, a gente tem tão pouco evento aqui, merece muito mais. Parabéns, sucesso pra você, tá bom? Ó, o cara top representando a gente aí. Vem com a gente! Luiz Carlos aqui representando também pra Praia Seca. Fala pra gente, Luiz Carlos. Deu pra suar? Deu pra suar. Foi muito gostoso a corridinha. Infelizmente, não deu pra participar de um pódio, não, que não teve faixa etária. Foi só colocação principal. E a gente corre, né, com as garotadas de 15, 18 anos. E essa garotada tá preparada fisicamente, o coroa aqui com 52 anos, tá foda. Parabéns, Luiz Carlos. Você tá representando a gente, isso já basta. Ainda consegui um tempo bom, entendeu? Infelizmente, cheguei mais ou menos nos vigésimo lugar, mas tinha pra mais de 100 pessoas correndo. E... é assim mesmo. Algumas corridas a gente consegue, outras não, mas o importante é participar. Vamos junto, Luiz Carlos. Representando aqui com a atleta feminina, Kátia. Ela tá aqui como arrasou também na corrida. Agora é o horário do lanche, né? Com certeza. Agora tem que hidratar e abastecer. Bom lanche pra você, sucesso. Obrigado pela sua participação. E vem com a gente que tem mais por aí. Corrida é bom demais. Agora imagina você correndo na vida já de manhã cedo. E tô aqui com a Ariane, é isso mesmo? Eliane. Eliane. Nossa, que vacalho, né? É verdade. Ainda tem coisa pra falar alto assim. Eliane. Fala pra gente, foi bom participar desse evento, Davi Aldoio? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu espero que o Vaguinho faça outras etapas do treino BO2 em Araruama. E que aqui em Araruama se tenha mais incentivo ao esporte que é a corrida. Você tá de parabéns, bom lanche pra você. E sucesso. Até o próximo. Até o próximo. O atleta Gustavo Foguinho aqui participando ele, que é o número 398. Fala pra gente. Gustavo Foguinho, mas por que do Foguinho? Rapaz, lembra do Lázaro Ramos na novela Cobre do Lagarto? Cara, parece mesmo. Parece? Parece, artista. E já era, pegou, não tem pra onde correr, né? E fala pra gente, gostou do evento, Davi Aldoio, enfim? Evento muito bom, gratificante. E com essa vista maravilhosa ainda, né? Correr na beira da praia, na beira da lagoa. Sensacional o evento, pra ser tag nota 10. E obrigado pela sua participação, tá bom? Sucesso. Graças a vocês, abraço, irmão. Tá junto, barulho. O atleta Igor, fala pra gente, foi bom participar aí desse evento Davi Aldoio, enfim? Ótimo, primeira vez que eu participei, consegui fazer o percurso sem parar, é orgulho, orgulho. Parabéns pra você e até a próxima, né? É, com certeza, primeiro de muitas. E vem que vem, é, não pode parar. Mais um atleta feminina, Monique. Fala pra gente, Monique, adrenalina lá em cima, competição é top demais, VO2 marcando presença, enfim. Muito bom, muito bom. É, o exercício da gente tá se movimentando, faz muito bem pra saúde, entendeu? Pessoas que querem perder peso, ganhar fôlego, melhor coisa que tem é a corrida. E você tá na mídia, sua entrevista vai tá lá no Instagram, TV Praia Seca. A VO2, quinto lugar. Tirou, roda aí, vamos pra cima. Vamos pra cima. Um atleta aí, Lohan, fala pra gente, Lohan, foi bom, não foi participar desse grande evento da VO2? Muito legal, muito legal, bacana, não conheci o percurso, então isso ficou mais legal ainda, né? Passa pela orla, passa pela orla da lagoa, a orla da praia, muito bom. Visão bonita não faltou? Não, visão bonita não faltou. Aí o posicionamento, você lembra? Não lembro, não lembro, eu sei que eu fiz acho que 29 ou 30 minutos. Tá bom demais, ô rapaz, um trajeto desse. Pra que primeira corrida tá bom, né? Que onda, Lohan. E a gente vai fazer um cumprimento com o Lohan, que a gente faz com todos os artistas no Rio, que é assim, ó, opa, ninguém nunca acerta pra mim. Valeu, valeu, tchau, tchau. Mais um atleta só tá dando as mulheres aqui em Praia Seca. André, parabéns pela sua participação aí desse evento da VO2. Obrigada, muito obrigada. Foi o primeiro, primeiro evento assim, então eu tô... Lisonjeada. Lisonjeada. E tá com os olhos lacrimejando. É o suor mesmo. Fiz de 37 minutos. 6 quilômetros, primeira vez. Sucesso pra você. Muito obrigada, hein? Tamo junto. Ladies and gentlemen, please welcome. A participação de agora é da Raquel. Fala pra gente, gostou de participar desse evento da VO2? Adorei. Sou VO2. Tamo junto, sucesso pra você. Obrigada. Sete de São Pedro da Odeia, tô falando com o Wagner, que veio correr aqui na corrida organizada pelo VO2. Fala pra gente, Wagner, gostou? Gostei muito, a prova é muito bonita, essa orla e o mar, coisa inesquecível mesmo, muito bonita. Agora, se você pegasse um trajeto vindo de São Pedro pra cá, seria puxado, né? São Pedro pra cá, aí tem que ser maratonista, né? Parabéns pela sua participação, muito obrigado, sucesso. Tá bom, obrigado, meu amigo. Um abraço aí. As mulheres estão dominando o mundo, estou falando com... Raquel, Thay, Carlinha, Ana. Agora, fala pra gente, foi top participar desse evento? Foi incrível. Top demais, incrível, melhor sensação. Ótimo, incrível. Uma vibe surreal, a galera torcendo pra vocês chegarem, que só a corrida proporciona essa energia. Show. Vencendo os limites, né? Agora, eu vou intitular vocês como as meninas superpoderosas. Parabéns, olha aí. Tirou, ó. Aqui com o Peneta, meu amigão Lucas, fala pra gente. Correu também sem estar inscrito, né? Correu sem estar inscrito, entendeu? O negócio é ser Peneta. Você vai devagarzinho ali no meio até conseguir, mas foi muito bom agradecer o CT, Patrícia de Lucas aí, que eu tô treinando lá, entendeu? Aí, boa talha é seu. Ó, torcida organizada, Lucas. É, a CT tá em peso aqui, é nóis. Tamo junto. Tamo junto. Gentlemen, please welcome. Tô aqui com o meu xará, Brian. A diferença é que o meu cabelo já está um branco, né? Não sou o dono da lancha, não, mas tá tudo bem. E também, o Nathanael, cara, como é que foi você aí participar, Brian, primeiramente, desse evento da VO2? Eu tô muito feliz, porque quando eu cheguei ali, eu cheguei a comemorar, por causa que eu sempre, eu parei várias vezes, eu fiquei muito cansado, mas eu falei, cara, que eu consigo, eu consigo, eu consigo e consegui. E conseguiu? E consegui. Parabéns, Brian. Nathanael, fala pra gente participar desse evento aí da VO2. Ah, foi bom, tipo, foi a primeira vez que eu corri, né, a corrida assim, normal. Antigamente, eu ficava treinando pouco, às vezes eu vou correr treinando pouco, primeira vez, pô, é uma felicidade, né? Ó, parabéns pra vocês, eu fico feliz em ver os jovens participando desse evento. A sua entrevista vai estar lá no Instagram, no arroba TV Praia Seca, valeu? Obrigado, Brian. Valeu, valeu. TV Praia Seca. Tá bom. Obrigado, Nathanael. Ladies and gentlemen, please welcome, tô aqui do meu lado, o Atleta Júnior, participando também desse evento magnífico da VO2. Fala pra gente, gostou de participar, enfim? Maravilhoso, Praia Seca é bonito demais e só agradecer a VO2 aí, que façam mais, né, porque pelo menos dois por ano aí dá pra gente gastar as calorias que a gente come aqui em Praia Seca. Tá, tirou onda. Valeu, um abraço. Olá, Denise. Opa, o nosso diretor cortou ali a nossa imagem. Fala pra gente, Denise, foi muito bom participar, enfim, do evento da VO2? Foi, foi muito bom. É um desafio pra mim, tenho 58 anos e é a minha segunda corrida. Respeite os cabelos brancos. É, é isso aí, respeite os meus cabelos brancos. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, querido, obrigada. Até a próxima. Ladies and gentlemen, please welcome, eu tô aqui com a primeiríssima lugar da parte feminina, a Karen. Nossa, você tá representando as mulheres com muita garra, né, Karen? Fala pra gente, foi top participar desse evento? Foi, muito top. Tá, o pessoal tá de parabéns, a organização de parabéns. Percurso lindo, maravilhoso. É, quem não veio perdeu. E já tá acostumado a participar de ver essas maratonas aí? É, várias meias maratonas, maratonas, as provas em Cabo Frio, né, então tô na região toda correndo aí. Foi muito legal participar aqui na cidade. E seja bem-vinda pra ESEC, muito obrigado, Karen, pela sua participação. Pô, não pra ESEC, pra ESEC tá de parabéns. Obrigado. Nossa, representando aí, ó, a nossa querida, as mulheres em primeiro lugar, Karen, sucesso. Obrigada. Tamo junto. Depois dos colegas ter feito a propaganda tremenda da Luana, falou que ela fala e fala mesmo. Eu quero saber da Luana como é que foi participar desse evento organizado pra VO2. Esse evento é, sem palavras, espetacular. Eu consegui testar o meu limite aqui, porque, olha só, primeira vez correndo. Seis quilômetros, um tempo legal. Parabéns à VO2, parabéns à galera que organiza esse tipo de evento, que incentiva a galera. Vale muito a pena, gente. Vem, saúde e vida! Vamos que vamos! Agora tá valendo. Tamo aqui com o Rafael. Fala pra gente participar desse evento da VO2, foi top? Pô, foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso, evento bem organizado. Espero que tenha mais eventos aí, perante o ano aí. Tomara, né? Pode faltar, né? Não pode, não. Esporte é vida? Pô, com certeza. Saúde e vida. Obrigado, Rafael. Tamo junto. Sucesso. Olha, tô aqui com o Marcelo. Gente boa toda vida. Fala pra gente. Gostou de participar desse evento aqui, organizado pela VO2? Ah, com certeza, né? Sempre bom poder participar do evento da equipe, né? Igual o pessoal fala, né? VO2, lugar de gente feliz, né? Aqui ninguém perde, todo mundo ganha. E eu fico feliz em ver um atleta igual a você, gente boa, gente fina, compondo aqui em Praia Seca. É, felicidade toda minha poder participar do evento e admirar as paisagens de Praia Seca. Gostou da enzinha? Muito bom. A laguna, a praia. Exato, pô, maravilhoso, maravilhoso. E até a próxima, né? Com certeza. Tamo junto. A gente vai fazer o cumprimento que a gente faz com todos os artistas, que é esse aqui, ó. Opa, ninguém nunca acerta o primeiro. Tá certo, obrigado. Meninas, vamos bater palma pra Natália Andrade. Show de bola. A menina sorriso. Menina sorriso, menina sorriso. Chamada terceira colocada, atleta de número 328. Também da equipe Veldon Brothers. Vamos receber, galera, com animação, a terceira colocada, Edna Bamba. Oi, Edna. Oi, Edna. Oi, Luiz. Que beleza, hein? Eu? Muito bom, muito bom. Serrugio no rosto. Atenção pra segunda colocada, atleta de número 368. Só um detalhezinho, tá? Porque a Edna também é do CT Patrícia Lucas, a galera do CT. Chamando a segunda colocada, atleta de número 368. Três, meia, nove. Da equipe Veldon Brothers, Raquel! Aquele momento especial, aquele momento feliz. O momento de quem chegou na frente, que rompe barreiras, que chega atropelando, atleta de número 312. Da equipe Veldon Brothers, Raquel! Esse é o pé, esse é o pé, esse é o pé. Abençoa, papai, é isso aí. Parabéns, Raquel! Parabéns! Parabéns, Raquel, hein, Fabrício? No bar, hein, Fabrício? Valé, valé, Valé! Palmas pra galera! Chamou de terceiro colocado, número 384, Cristiano da Silva Costa! Palmas para a nossa preta! Boa, Cristiano! Parabéns, meu amigo! Olha só, hein! Olha o que fazem, olha o que fazem com o ecutor! Mas tudo bem! Segundo colocado, número 349, Marcos? Ou é 379? 349? Estou me ferrando aqui! Tudo bem! Estou me ferrando essa! Agora eu vou me ferrar mais ainda! Vou chamar o atleta de limpo! É a dancinha, Gui! É a dancinha! É a dancinha, Gui! É a dancinha! Equipe Fez! É isso! E agora? E agora? Na animação! Vamos chamar o primeiro colocado! O primeiro colocado é o Matheus, representando aqui Praia Seca! Matheus, que também é do CT Patrícia! Ele pertence ao CT Patrícia! Matheus, Matheus, Silvio! Parabéns, Matheus, pela conquista, representando o Praia Seca! Parabéns! Todos que participaram, que nos apoiaram e que acreditaram, mais uma vez, que a gente consegue, que a VO2 consegue! Desde 2019, nós estamos na cidade fazendo eventos e fazendo pessoas mudarem a vida! Muito obrigado a todos os patrocinadores, que sem eles não seria possível a gente estar aqui! Obrigado a galera de Praia Seca, que está crescendo e que está investindo em saúde! A todos os companheiros das equipes que estão presentes! A galera da FEA, que estão sempre com a gente, nunca abandonou a gente! Muito obrigado mais uma vez! Que o Papai do Céu possa abençoar e que mais eventos possam vir e que cada vez mais apoio de Ponta Fé! Muito obrigado a eles! Muito obrigado a eles! Obrigado! 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 Obrigado!